Oi? Peguei. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, você está no canal da Oração da Fé com o missionário Robson Pires. Sejam todos bem-vindos, você católico, espírita e de todo credo religioso. Hoje é o último dia da campanha. Eu tenho certeza que Jesus vai fechar a campanha de 12 dias de milagres com chave de ouro, com chave de vitória. A paz do Senhor, irmão Abadia, o glória a Deus. Irmão Fábio Souza, a paz do Senhor, meu irmão. Nós estamos aqui para aclamar, para falar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Amém? Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. A paz do Senhor, Elineide Borges, irmão Uzimar, irmão Eliseu Silva e Eda Reis, Annalisa Medeiros, irmã Marina Leite, o glória, aleluia a Jesus. Os irmãos estão entrando aí, vai deixando o seu like, compartilhando. Irmã Carme Silva, a paz do Senhor Rosana Ribeiro, o glória, Espírito de Deus, aleluia a Jesus. Hoje é o último dia da campanha. Amanhã, terça-feira, não vai ter live. Eu vou chegar praticamente quase à noite lá em casa, no horário mais ou menos aí entre seis e sete horas da noite. E aí eu vou descansar um pouco para no sábado, para na quarta-feira fazer a live. Amém, irmãos? Deus, ó glória, paz do Senhor Juarez, paz do Senhor Joselene Rosa, paz do Senhor Patrícia Garcia, ó glória, José e Mayla, paz do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Joselene Rosa, paz do Senhor, minha irmã. Aleluia Glória ao nome de Jesus Vamos orar, vamos falar com nosso Deus Enquanto os irmãos estão entrando aí Amém Espírito de Deus Aqui estamos na tua presença, meu pai Mais uma vez clamando na campanha De doze dias de milagres, meu pai Ó Deus da glória Obrigado por o Senhor ter nos sustentado E ter nos agraciado Para estar aqui clamando pelo teu povo Aleluia Ana do Carmo, a paz do Senhor Laísa Reis, a paz do Senhor Cíntia, meu primo Fernando, a paz do Senhor Aleluia Aline Santana Ana do Carmo, a paz do Senhor Lênice Queiroz, Jonas de Oliveira A Edisplema, Minas Gerais Seja bem-vindo, meu irmão Lucimara Glória a Deus Maria Maria Fernanda Silva Pires Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã Glória a Deus Maria Silva, a paz do Senhor Jesus O povo está entrando aí Vai compartilhando essa live Porque hoje vai ser uma explosão de milagre Aleluia Vai ser uma avalanche de glória Jesus vai te envolver Através do Espírito Santo E vai tirar toda a tristeza Do seu coração E vai alegrar você Sabe por quê? Jó Ele disse Aleluia Que até a tristeza Salta de alegria Na presença do Senhor Então a tristeza tem que ir embora O mal tem que ir embora A seta tem que ir embora Aleluia Paz do Senhor aí Juliana Moraes Daniel dos Santos Aí do Arthur Alvim Aleluia O irmão aí Daniel dos Santos Conhece também o Monte do Cocaia Nós estamos aqui, Daniel Glória a Deus Desses doze dias orando Irmão Pedro Oliveira Glória a Deus Luiz Carlos Santana Aleluia Carme Silva Ô glória Aleluia Vamos falar Continuar falando com Deus aqui Rosana Ribeiro A paz do Senhor A irmã Rosana Ribeiro Está cheia de fé Que benção Irmã Raimunda Esposa do Pastor Otto A paz do Senhor Aleluia Espírito de Deus Nessa noite nós estamos aqui Meu pai Clamando ao Deus vivo Ao Deus que tudo pode Ao Deus que tudo faz Ao Deus que atende A oração Daqueles que estão Clamando com sinceridade Daqueles que estão pedindo E perseverando Aleluia Glória a Deus E eu creio que tem resposta Para a tua igreja A resposta Muitas vezes Aleluia Não vem pela profecia A resposta A resposta É o resultado Da oração Porque muitas vezes Deus trabalha no silêncio Muitas vezes Deus fala Através da palavra Em visão Em sonhos Ou ele fala Através dos profetas Por isso a Bíblia diz Crede nos meus profetas E prosperareis Mas é para crer no verdadeiro profeta Amém Aleluia Jesus Espírito Santo Espírito de Deus Aleluia Nós estamos aqui Senhor Juntamente com teu povo O teu povo tem fé O teu povo crê Aleluia Aleluia No Deus que ele serve No Deus que ela tem servido No Deus que trabalha Para aquele que Aquele que nele espera Muitas vezes Queremos pular para o Salmo 70 Apressa-te em nos ajudar Apressa-te em nos socorrer É verdade papai Que tem pessoas muitas vezes Que já está perdendo a força Já não está Aleluia não tem mais ânimo Está fraca Aleluia tem perdido o vigor Tem perdido a força da oração Muitas vezes vai orar e não tem mais palavra Só tem gemidos e lágrimas Mas Jó também escreveu Aleluia Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pelo amanhecer Eu creio Que o Senhor vai alegrar o coração Amanhã Aleluia Será o dia Do milagre A qual você vai ser surpreendido Aleluia Pelo anjo do Senhor E ele vai entregar a vitória Nas tuas mãos A paz do Senhor Janaína Almeida Ele tem vitória Para a sua vida Para a sua casa Para a sua família O Espírito Santo Está trabalhando Nessa noite Ele quer te abraçar Meu irmão Deixa o Espírito Santo Te envolver Te tocar Te alegrar A presença dele O glória a Deus A Bíblia diz Que pelo resplendor Da sua presença Brasas de fogo se assente O crente é como brasa Quando ele recebe A presença do Senhor Ele se acende Ele é renovado Ele é sim tocado Ele sim tem vontade Aleluia De dar lugar ao Espírito Santo Ele é tomado Pelo Espírito Santo No glória No aleluia Daqui a pouco Ele já esqueceu Do problema Já está falando em línguas Já está sendo consolado Agraciado Porque Deus Aleluia Ele quer visitar A tua vida Deus quer visitar A tua alma A paz do Senhor E o que leite Deus quer visitar você Meu irmão Você é tempo Do Deus vivo Você é tempo Do Espírito Santo Vai enchendo Meu pai Os teus vasos Os profetas Do Espírito Santo Vai enchendo Da unção Do azeite E da virtude E do óleo Da graça Trazendo sobre eles Meu pai A glória Da segunda casa A paz do Senhor Pastor Roque A irmã santa A glória É o teu nome Senhor Jesus Vai pelejando Josué Quando ele foi Para tomar posse De Jericó Ele viu Um anjo Aleluia Antes Da revelação E o anjo Estava com a espada Nua E desembanhada E ele disse É tu um dos nossos Ou dos nossos inimigos Ele ainda não estava Entendendo Quem era aquele ser Quem era aquele homem Aquele homem Aleluia Era o anjo Do Senhor Representando O próprio Jesus Para Josué E ele disse Eu sou o príncipe Do exército Do céu Ele é príncipe Sim Jesus é príncipe Jesus é rei Jesus é o leão Da tribo de Judá A alabacã da Arábia Ele é o príncipe Dos exércitos Do céu Que vai pelejar A tua batalha Que vai entrar Na tua guerra Que vai entrar Agora aí Colocando por terra As barreiras As muralhas E os impedimentos Você vai perceber Que o anjo Vai dar exclução Para Josué Dizendo Você vai ter que rodear A cidade Durante sete dias E você vai levar As buzinas Feitas de chifre De carneiro E vão levar Também a arca Do concerto E vão rodear Durante sete dias Tocando as buzinas De chifre De carneiro Mas no sétimo dia Você vai ter que rodear Sete vezes E no sétimo dia Vai tocar As buzinas Vai tocar As trombetas Vai tocar Aleluia E também vai dar Vai dar um grito E estes muros Aleluia Que são fortes Que são E grandes Que são Aleluia Aos olhos humanos Indestrutíveis Indestrutíveis Eu vou colocar Por terra A Jesué A Lamaná E a Buc E Nagasú Quem sabe Há uma barreira E uma muralha Há um impedimento Deus vai destravar Dessa noite A tua vida Em todas as áreas Porque chegamos No último dia Da campanha E eu creio No milagre Eu creio No extraordinário Eu creio Que a unção Vai despedaçar O vulgo Do diabo As obras contrárias Da macumba Da quibanda Do cadombré Da magia negra Da mesa branca Do voodoo Do espiritismo Do cultismo Do satanismo Vai cair por terra Nessa noite Eu creio Que todo o mal Que fizeram Contra a tua vida Já está sendo Desfeito As amarração Se amarrar A tua vida O espírito Santo De Deus Alabu Que na gaçura Inquiminá Está bradando Aqui na terra Para destruir As obras Do diabo Para queimar As obras Contrárias Alabu Que na gaçura Inquiminá E ele vai fechar A cova Ele vai fechar A sepultura O glória É o teu nome A paz do senhor Irmão Brian Henrique O glória É o teu nome O glória É o rei da glória Lidiane Pereira Irmão Hélio Aleluia Muitos irmãos Aí quando eu estava Pregando Começou a entrar Pastor Santiago Missionária Elza O glória Deus José Já tinha falado Com José Vai dando glória Vai dando aleluia Olha aqui Pastor Alto Com este povo Glória Pastor Alto Aqui vai dar Continuação Amém Vai dando glória Vai adorando O rei da glória Porque a vitória Já é garantida Glória a Deus A paz do senhor Jesus Que essa paz Possa reinar No seu coração Não só hoje Mas para todos sempre Glórias e glórias Te damos Aleluia Chegamos ao final Da campanha Nesta madrugada Nesta décimo Segundo dia Que Deus possa Abençoar Cada um Que está entrando Nesta live Para que o senhor Para que o senhor Possa Te dar vitória Só em você entrar Você já recebeu A sua vitória Palavras As oração Intercedido 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 por você Não só aqui na live Mas durante Outros períodos De oração Nas madrugadas Durante o dia Estávamos apresentando Vocês E eu creio Mas conte o seu milagre Conte a benção É Conta a sua benção A sua vitória Que você ganhou Você foi curada Conta Você recebeu A porta de emprego Conta Você Quanto mais você contar Deus vai te abençoando Cada vez mais Vem benção Amém Vamos orar Pela saúde sua De cada um Que está aqui Pedindo oração Né Por a família Pai do senhor Minha esposa Que Deus abençoe Em nome de Jesus Amanhã Estarei aí Em nome do senhor Jesus Né Tem uma feijoada Né Amanhã deve ter Alguma coisinha boa Para fortalecer a gente Né Amém Que só na água No pão e no vinho A carne Está fraquinha Que Deus possa Abençoar Cada dia mais Ô louvado Seja o nome do senhor Vamos orar Pai querido Pai amado E no nome de Jesus Senhor Nesta madrugada Entro na tua presença Meu Deus No mundo espiritual Quebramos Quebro todo o pacto De satanás Contra a vida Dessa pessoa Que está doente Você que está Doendo a cabeça Receba a cura Agora Em nome de Jesus Eu ordeno Que saia Toda dor de cabeça Em nome de Jesus Você que está Com problema Na coluna Toca agora Meu pai Em nome de Jesus Espírito Santo De Deus Visita agora Toca na coluna Espírito de vudu Que causa dor Lesão Atrofiamento Desvio na coluna Em nome de Jesus Cristo Vai tocando agora Vai queimando Senhor Toda enfermidade Toda dor Em todo inchaço Em nome de Jesus Cristo Todo mal Saia E não volte Nunca mais Você que É dependente De remédio Toma remédio Para dor de cabeça E não passa Liga Se liga agora Em nome de Jesus Eu dou uma ordem Sai da vida dela Agora Toca nos nervos Toca na alma Repreende toda A perturbação Todo nervoso Toda ansiedade Em nome de Jesus Toda dor de cabeça Todo mal Saia E não volte Nunca mais Em nome de Jesus Você que não dorme Não consegue dormir A noite Em nome de Jesus Cristo Aleluia Se liga aí Fecha seus olhos Não diga nada Em nome de Jesus Ó Deus Toca agora Na vida desta pessoa Que não consegue dormir Preocupado com uma coisa e outra Não sabe o que vai fazer Eu vou fazer isso amanhã Eu vou fazer aquilo E não consegue Mas o Senhor Vai te dar vitória Nesta noite Você vai deitar E vai dormir Em nome de Jesus Deus Toca nas articulações dela Toca meu Pai Na alma No espírito Tira toda a frieza espiritual Todo desânimo Todo cansaço Desalento Todo nervoso Todo desespero Angústia Em nome de Jesus Ó Pai Toca agora na alma De calma De temperança Ela Toca nos nervos De calma De temperança Tranquilidade Ensina ela A esperar no Senhor Olhar Olhar para cima Que o nosso socorro Vem do Senhor Que fez o céu A terra e o mar E tudo que nele há Em nome de Jesus Eu ordeno Que toda opressão Toda perturbação Depressão Em nome de Jesus Saia desta vida E não volte nunca mais Meu Deus querido Deus amado Eu repreendo Toda obra de macumba Feitiçaria Sobre a vida Dessas pessoas Que estão Meu Deus E meu Pai Angustiado Meu Deus Aqueles que No mundo espiritual Na vida sentimental Vai repreendendo agora Toda obra de feitiçaria Toda inveja Do seu casamento Pessoa que você vê Que você é um casal Que tem a comunhão Que é abençoado Que são pessoas Que tem E não vê você discutindo Então as crias Gera inveja Em outros casais Que vivem A trancos e barranco Mas eu vou orar também Para você que inveja Por aquele casamento Que é bem sucedido O Senhor está te libertando O Senhor vai te libertar Agora Em nome de Jesus Todo espírito De contenda De ciúme De traição De engano Em nome de Jesus Dá teu grito de derrota E sai desse casal Que está em contenda Em nome de Jesus Ó Deus amado Toca agora Na vida de cada um Dos que estão aqui Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Ó Pai Visita Meu Deus A Viviane Ferreira Em nome de Jesus Ó Deus Ó Senhor Visita agora E dá vitória Entra nessa vida Senhor Liberta Faça uma libertação Vai tocando Na alma No espírito Vai tocando agora Meu Pai Em nome de Jesus Toca no coração Na mente Toca no baço No fígado Você que tem problemas No fígado De colesterol Trigicero A glicemia Receba a cura Receba agora Em nome de Jesus Ó Deus Vai dando vitória Na vida dessas pessoas Que toma remédio Meu Deus Direto Pai Em nome de Jesus Ó Deus Vai visitando Aqueles que tomam remédio Taxa preta Em nome de Jesus Meu Deus Vai entrando nos nervos Dessa pessoa Meu Deus Vai dando calma Vai dando tranquilidade Vai repreendendo Espírito de depressão Espírito que acusa a dor Da nossa alma Dizendo que você Não vai conseguir Toda a frustração Joga por terra agora Na vida dessa pessoa Em nome de Jesus Cristo Ó Deus Dê vitória nesta noite Para que o nome do Senhor Seja glorificado Pai querido Pai amado Nós te louvamos E bendizemos Exaltamos o teu santo nome Porque o Senhor É maravilhoso Você é o único Deus Dos céus e da terra Em nome de Jesus Cristo Ó Deus amado Toma nas tuas mãos Cada um Senhor Em nome de Jesus Você que entrou esses dias Que Deus possa abençoar você Grandemente a sua vida Continue a genjoar Orar Ler Bíblia E ir para a igreja Que a vitória é certa Ore pela sua família Salvação na sua família Ore pelos jovens Ore pela sua filha Aquele rebelde mesmo Mas o Senhor ama Por isso Continue a genjoar Interceder Porque a salvação É a principal coisa Que nós estamos falando É salvação É cura É libertação Em nome de Jesus Receba a sua vitória agora Em nome de Jesus Todo mal Saia da vida de vocês E não volte nunca mais Em nome de Jesus Amém Que Deus possa abençoar sim Já agradeço Já o missionário Robson Por conceder Essa oportunidade De estar ajudando aqui Amém Fica na paz Retorno para ele Aleluia Jesus Glória Glória a teu nome Meu pai Glória a teu nome Glória ao rei da glória Glória ao Deus Todo poderoso Glória ao Deus Fiel e verdadeiro De Calamanáia De Rabáia De Calasuri Que Minagasuri Que Minagasuri Que Minagasuri De Minamanto Terra Da Candarábia O pastor falou Que nós estamos aqui Na água No pão e no vinho Vou mostrar o vinho Para os irmãos aqui É o suco de uva Da Santa Ceia Meus irmãos Senão vocês vão pensar Que nós estamos aqui Bebendo Enchendo a cara Vamos pôr bem Bem aqui Grande Suco de uva 100% Aurora É aquela Suco de uva Que faz a Santa Ceia Senão vocês vão falar Ah os irmãos Estão bebendo Lá no monte Nós já estamos Tão perseguidos Né pastor Vamos falar Que nós estamos Embriagados Mas nós estamos Embriagados Aqui não é de vinho Nós estamos Embriagados Do Espírito Santo Ô glória Eu me lembro aqui Que há 20 anos atrás Eu e o pastor Otto Subíamos aqui E o dia nós estávamos Numa vigília Ali na Vila Nova União Em São Miguel Paulista E naquela vigília A Lelô estava ali Sentado no púlbito E juntamente com o pastor Que hoje é falecido O pastor José Santiago Aí conheceu ele O pastor Edson De Brito E naquele dia então O homem A vigília ali A pessoa tendo oportunidade E tal Então rapaz Ficou na porta Da igreja Ali ele com jaqueta Era um dia de frio E aí o Espírito Santo Disse pra mim Olha lá meu servo Está armado E ele quer roubar Toda a igreja E aí eu me aproximei Perto desse pastor Que o senhor Recolheu ele Pastor Edson E disse pra ele Ó pastor O Espírito de Deus Me revelou Que aquele homem Está armado Ele quer roubar a igreja E no momento Em que Deus Me passava a revelação Uma mulher Estava contando Testemunho Que o filho dela Era excriminoso Que vivia nas drogas Então quando a oportunidade Foi encerrada O pastor pegou o microfone E ele falou Fique de pé A igreja A igreja ficou de pé Ele apontou o dedo Pro rapaz E disse pro rapaz Olha Você está armado Você veio roubar a igreja E aquele jovem Foi pra frente da igreja Jogou a arma no chão Dobrou seu joelho Começou a chorar E aceitou ali a Jesus Como o salvador Da sua alma Aqui não é testemunho inventado Nem conto da carochinha Né É um testemunho verídico Que aconteceu porque O crente que busca Que ora Que sobe monte Desce monte Ele tem O espírito de Deus Sobre a vida dele E o Senhor revela O oculto E o profundo E aquele homem ali Aceitou a Jesus Para a glória de Deus Né E aí então Essa união Que eu tenho com o pastor Otto Aqui não é de hoje Né E Deus usou ele aqui Pra falar com a sua vida Né Basta Uma palavra aí E o Senhor vai fazer o milagre Entendeu Deus está falando De uma forma comigo De outra forma Com o pastor Cada um Deus usa de uma forma Diferente Ele nunca vai usar Ninguém igual Cada um tem a sua armadura Você vai ver Davi Ele vai colocar a armadura De Saul E não vai dar certo Ele vai falar Nem isso serve em mim Né E ele foi embora Aleluia Cada um Deus usa de um jeito Cada um tem a sua armadura Eu vou passar aqui Pro bispo Igor Aqui Vai dando glória E aí Aleluia Glória a Deus Glória a Deus A graça e a paz Do Senhor Jesus Deus te dê Revisado agora Irmãos Que eu Ia passar o óculos Ia passando o óculos Pra mim Graça e a paz Senhor Jesus Cristo Né Estamos nessa live Muito felizes Né Porque sabemos que a vitória Ela está sendo alcançada Né O propósito que fizemos aqui Pela vida de cada um De vocês Que estão aí Né Na live Compartilhando Deus abençoar a vida De cada um Pois bem Meus amados irmãos Que Deus colocou No meu coração Pra noite de hoje Uma noite de vitória O último dia Né Missionário Da campanha O último dia Quero cumprimentar Os amados irmãos Que estão aqui O missionário Robson Né Louvado seja Deus Como O pastor O Otton Vamos estar orando sim O irmão Victor Mota Vamos orar sim Em nome de Jesus Glória a Deus Vamos orar pelo irmão Victor Tá pedindo oração E Deus me colocou Uma palavra Que tá escrito lá No livro de Isaías Trinta e oito Deus vem falando Meu coração Aqui nessa oportunidade Que temos de falar No nome santo do Senhor Palavra diz que No versículo de número um Estou sem a Bíblia Mas Deus é um Deus Que revela Né Louvado seja Deus Que Isaías Aleluia Chegou até O rei Ezequias A palavra diz assim Naquele tempo O rei Ezequias Sofria de uma Enfermidade mortal Veio a ele O profeta Isaías Filho de Amoz E disse assim Põe a tua casa Põe a tua casa em ordem Porque morrerás E não viverás Então O rei Ezequias Virou o seu rosto Para a parede Orou ao Senhor E chorou muitíssimo E disse assim Lembra-te O Senhor Que andei Diante de ti E fiz o que era Perfeito Aos teus olhos Então a palavra Do Senhor Diz assim Que o profeta Isaías Voltou até ele E disse assim Que ele não ia morrer Mais Que o Senhor Ia acrescentar Quinze anos Sobre a vida dele Aleluia E iria Ia recuar O sol Dez graus Louvado Seja Deus Pois bem Meus amados O Senhor Me traz A reflexão Dessa palavra Para dizer aos amados irmãos Que todos que conhecem Essa palavra Sabe que Há uma mudança De cativeiro Louvado Seja Deus Sobre a vida Do rei Ezequias Para quem conhece Essa palavra Meus amados Sabe que O rei Ezequias Era um homem De grande autoridade Porque Deus Constituía Autoridade Sobre a terra Neste momento Estou falando De um rei Designado Por Deus Que acabou Com a idolatria Do seu pai Mas neste momento Ele estava Enfermo Neste momento Ele estava Sobre a cama Neste momento Ele estava Quase Sobre um leito De morte Havia uma Sentença Sobre o rei Ezequias Louvado Seja Deus Só que Quem conhece De Bíblia Sabe que Havia Isaías O profeta De Deus Deus Levantava Sobre a Antiguidade Reis E também Levantava Profeta Louvado Seja Deus Para aconselhar Os reis E aquele rei Era muito amigo De Isaías A Bíblia Vai dizer Que quando ele Estava Sobre o leito De morte Havia uma Enfermidade Era notório No começo Do versículo Qual eu vos li Para os amados Irmãos Eu li que Havia uma Enfermidade Mortal Sobre a vida Do rei Ezequias O profeta Isaías Quando foi Visitar ele Poderia Muito bem Entregar A cura Para ele Orar Pela vida Dele Mas o profeta Ele entra Com toda Autoridade Sobre Aquele Templo E aponta O dedo De profeta Para o rei Naquele momento E diz Vai morrer Porque o senhor Pede para você Colocar A tua vida Em ordem Havia sentença Louvado Seja Deus E todos conhecem Sobre a história Sabe que Capítulos Atrás O senhor Tinha mudado Um quadro Também Sobre a vida Do rei O qual Senacaribe O rei Havia Se avançando Nos reinos Do norte E acabando Com todos Reinados Só que Quando chegou A frente Do rei Ezequias Ele mandou Ele cometeu Um erro Que ele mandou Cartas Avisando Que ia destruir O reino De Judá O qual Se concentrava O rei De Ezequias Ezequias Pegou a carta Mostrou Para o profeta Isaías O profeta Isaías Mandou A palavra Diante de Deus Dizendo Que nem uma Frecha Iria Traspassar Sobre o Reinado Ezequias Só que Ezequias Coloca os Joelhos Do chão E começa Interceder E a Bíblia Vai dizer Que na noite Que ele Antecede Pelo reinado Dele Louvado Seja Deus Deus envia Um anjo Do céu E derrota 185 mil Soldados De Sena Caribe Então é fato É notório Meus amados Irmãos Que tanto O rei Ezequias Como o profeta Isaías Eram amigos Eram íntimos E assim Deus fez Com Samuel E Davi E muitos Profetas Eram amigos Mas neste momento Eu estou falando De um profeta Que entra no rei Para dizer Sobre uma Sobre Uma enfermidade Mortal Talvez você Está se encontrando Num problema Neste momento Que é só Deus Para te livrar Talvez você Se encontra Numa enfermidade Ou alguém Se encontra Numa enfermidade Aleluia Que você tem orado Que é só mesmo Deus Para mudar O quadro De vida Nesta noite O que Deus Está querendo Te dizer Que ele Está mudando Sentença Se o quadro Era de morte Deus está Revertendo Este quadro E está dizendo É quadro de vida Não vai morrer Não vai morrer Não vai se acabar Não vai se acabar Nas drogas Não vai se acabar Na bebida Deus muda O quadro Aleluia Nesta noite Aleluia A Bíblia A Bíblia A Bíblia vai dizer Que o profeta Aleluia Depois que entrega A sentença De morte Ele sai Imagino eu Missionário Robson Aleluia Aleluia Esse profeta Recebendo algo De Deus Entregando Mas a Bíblia Vai dizer Que por causa Do choro Por causa Da oração Do rezequias A Bíblia Vai dizer Que o profeta Antes de sair No final do tempo Ele retorna Porque o Senhor Diz ao profeta Olha lá Meu profeta Eu sei Que você entregou Esta palavra Essa sentença Eu te usei Para entregar Mas volta lá E diz Para o rei Ezequias Que ele não Vai mais morrer Porque eu vi Aleluia O choro dele Ouvi a oração Dele Volta lá E diz Que ele não Vai morrer Porque eu Contreprei A oração dele Diga para ele Que ele não Vai morrer Eu vou acrescentar Mais 15 anos Vencerei a batalha O qual ele Tem travado Recuarei O sol Aleluia 15 graus Aleluia Louvado seja Deus O que Deus Está mandando Te dizer Meu amado Que Deus Tem ouvido A tua oração Tem contemplado As tuas lágrimas E nesta noite É noite De mudança De quadro De vida Sendo mudada Deus vai restaurar Deus vai curar Deus vai limpar Deus está fazendo Milagre São 12 dias De milagre São 12 dias De jejum É 12 dias Que Deus Tem visto A tua oração Deus vai abrir Esta porta Na tua vida Aleluia Aleluia Louvado seja Deus É dia De mudança De sentença Sobre a tua vida Vai recebendo Você que recebe Neste momento Vai glorificando Porque Deus Está falando Contigo Aquilo que você Pensava Que não ia dar Mais jeito Deus está mandando Aleluia Se você começar A mudar O teu pensamento Porque Deus Já ouviu A tua oração Deus já tem visto As tuas lágrimas O que você Não está acreditando Crente Você quer ver O milagre Deus vai mudar A sua sentença A porta Está escancarada Na tua vida O milagre Está acontecendo No teu casamento O milagre Está acontecendo Sobre a vida Dos teus O qual você Pediu oração Só ergue a tua mão E comece a glorificar O grandão da Galileia Aleluia Louvado seja Deus Ele já abriu a porta Ele já restaurou O casamento Aleluia Ele já tirou O filho da droga Aleluia Louvado seja Deus Ele já tirou O marido do bar Aleluia Deus já fez O milagre São doze dias Dessa campanha Chegou o último Então é o dia Da tua vitória Acabou a campanha Não Só começou Na tua vida Que agora Só recebeu O milagre Recebe daí Vai recebendo Vai recebendo Recebe o milagre De Deus De Deus Para tua vida Aleluia 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 Irmão É que você não Entendeu ainda Havia Havia uma sentença Lembra Lembra Hoje é vida É abundância Restauração Causa restaurada Benção entregada Sobre a tua vida É a sentença Muda na tua vida No dia de hoje Aleluia Aqueles que estão recebendo Louvado seja Deus Receba a restauração Sobre a tua vida Louvado seja Deus Em nome de Jesus Fica com essa palavra Hoje Aleluia Uma grande bênção Vai Deus vai te entregar Aleluia Através dessa campanha Que Deus Venha te abençoar Grandemente A todos Amados irmãos Eu cumprimento O irmão José O irmão José Aleluia O irmão Fernando Pires Louvado seja Deus A irmã Lidiane Pereira Jaqueline Gomes A todos Amados irmãos Que me deixou a paz Aqui Louvado seja Deus O irmão Iuc Leite Louvado seja Deus Deus abençoe Irmã Joeliana Moraes Que Deus abençoe Louvado seja Deus A todos amando A Ieda Reis Que está sempre conosco aqui Não é missionário Louvado seja Deus A irmã A Imunda Pereira Louvado seja Deus Que Deus abençoe Sentença Deus está mudando Na tua vida Que você seja abençoado Receba a cura A porta Se escancarada Na tua vida Em nome de Jesus Vou estar passando aqui Para o nosso missionário Que Deus abençoe E vai compartilhando A live Vai compartilhando Louvado seja Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia a Jesus Aleluia 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 Vimos aí A palavra tremenda Que o Espírito Santo Concedeu para o Bispo Igor Aleluia Glória a Deus Na verdade Ele estava aqui Quietinho Aqui nós orando Pregando Falando do amor de Jesus E o vaso aqui Quietinho E aí ele trouxe Essa bala Que já estava na agulha Para dar o tiro certeiro Se a live acabasse aqui Eu já ia embora Para casa Com duas sacolas De bênção Aleluia Então vai colocando Aí na tua sacola Essa mensagem Porque ela tem trazido Novidade Alabacalaçura É tua alma Vai ter cura Sim Libertação Providência Restauração Restituição Milagre Aleluia Vai ter porta aberta Vai ter causa Solucionada Aleluia Glória a Deus Vai ter sim Um milagre financeiro Meu irmão Aleluia Ô glória É o rei da glória Ele está aqui Ô aleluia Glória a Deus Seria até uma covardia minha Eu querer pregar Em cima de uma palavra Dessa né Porque eu acredito Assim Que quando a pessoa Traz uma mensagem É fora Aleluia Como eu posso Me expressar né Não é nem Nem fora de ética É pior do que Fora de ética Porque se é o Espírito Santo Que você Que está falando Pra que que você Vai falar Aleluia Uma outra mensagem Pra confundir a mente Das pessoas né Porque hoje em dia Nós vivemos assim Um prega E outro desprega Né Então fique com essa palavra Essa mensagem No seu coração Glória a Deus Vamos orar aqui Ainda tem alguns Um pouquinho de carga Na bateria E a enfermidade aí Aleluia Vai sair Ela vai embora Ela vai ter que desaparecer Aleluia Glória a Deus Coloque aí Eu estou curado Pode escrever aí No comentário Eu estou curado Espírito de Deus Nesse momento Continuando a live Vai passando Com teu anjo De cura Confirmando a pregação Aleluia O rei Ezequias está Estava enfermo Aleluia Veio a palavra Mas ele cramou Ele chorou E o senhor Virou a história dele Como o bispo Ico aqui Pregou e profetizou Alabacandará Biabu Inagaçu A doença Vai embora Agora Da cabeça Da coluna Dos ossos Do braço A paz do senhor A minha esposa Marilê Aleluia A minha filha Isabela Quem está com saudade De ver a Isabela Louvar Quarta-feira Ela vai estar louvando Aqui na live Pregando comigo Ô glória Vai trabalhando Papai guerreando Operando Fazendo obras E milagres Meu pai Ó Espírito Santo Ó Gustavo Henrique Barros Bispo Está curado Ô que glória Deus curou aí Por intermédio Das orações Aqui do monte Que maravilha Conta o seu testemunho aí Ele neide Está curada Espírito Santo Os irmãos Já estão sendo curados aí Ô glória Pela fé Né Eu mandei escrever aí Tá curado Tá curado O anjo vai confirmar A cura aí Vai tocando Na ponta dos pés Até a cabeça Vai embora Do estômago Queimação Gastrite Úlcera Vai embora Do esôfago Do pâncreas Vai embora Do pulmão Bronquite Bronquionite Asma Penamonia Covid Tuberculose Vai embora Enfermidade Não resista Ao sangue De Jesus Ao poder Do nome De Jesus De Calamaná Andui a buque Na gaçura Inquiminá Vai visitando Agora o coração As artérias Vai curando Da trombose Desentope As veias Coágulo no cérebro Que está se formando Vai queimando Agora Meu pai Livrando do AVC Do infarto Levrando-se Meu Deus A labacandará Do derrame Ó Espírito Santo Passa tocando Agora Impactando Com a tua glória Levando embora Esta enfermidade Agora Vai quebrando Agora Meu pai A enfermidade Que está no corpo A etnia De disco Aleluia A doença Reumática Vai curando As doenças Dos rins Vai tirando As pernas Dos rins Vai tirando A dor Na lombar A dor Na coluna Vai embora A enfermidade Pelo sangue De Jesus O Nazareno De Calamaná Vai curando O pé A mão Os ossos Negros A queda De cabelo Vai tirando Agora Meu pai Deita La Maná Problema Com vista Na visão Embaraço Na visão Nas vistas Vai dando Vista Ao cego Vai curando Da catarata Vai curando O ouvido Vai dando Voz ao mundo Paralítico Levanta Da cadeira De roda Levanta Da cama Agora Pelo poder Da palavra Profética Levanta Da saia Do leito Agora Tumor Câncer Caroço Módulo Tiroide Vai agora Embora Todo módulo Na garganta Todo módulo Que está escondido Nesse corpo Módulo No seio Vai embora A doença Que está oculta Aleluia Câncer De prostata Vai embora 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 No nome De Jesus Doença Vai embora Agora Pelo poder Do sangue De Jesus Do Nazareno Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora No nome De Jesus Agora De Calamaná Oh Espírito Santo Cura do câncer O câncer No estômago No fígado O câncer Aleluia Do pâncreas O câncer Na cabeça O câncer Que está alojado No pulmão O câncer Do sangue A leucemia A labacanda Arábia O câncer Nos ossos O câncer Da pele Vai libertando Meu pai Visita Cristina E o Marcelo Meu pai Faça Uma obra Trabalha Calma o vento Contrário A tempestade Fecha a boca Do leão E dê a vitória Se matar Tira o desejo Da morte Vai embora Saia dessa mente Saia desse coração Saia agora Pelo poder Do sangue De Jesus O Nazareno Alamandar Glória E ele vai curar A enfermidade De aí agora Pelo poder Do sangue De Jesus Agora Vai embora Todo o câncer Agora Vai agora Embora Desta vida Que faz Quimioterapia Radioterapia Vai embora 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 Agora Pelo poder Do sangue De Jesus Visita As almas Que estão Hospitalizadas Que estão Na UTI Na CTI Que estão Em tubar Vai tirando Do tubo Vai tirando Do coma Vai trazendo A vida Vai embora A morte Vai embora Espírito da morte Vai embora Satanás Vai embora Tudo que fizeram Para amarrar A minha vida A vida Dos meus irmãos Amarração No casamento Amarração Na vida Sentimental Vai quebrando Agora O saravá Vai quebrando Agora A macumba Da bruxaria A feitiçaria As obras Ocultas O que foi amarrado Está sendo Desamarrado Agora Pelo sangue De Jesus O Nazareno De Calaman Alamanto De Calamanduribia Baxai O glória O glória Quer orar aqui O pastor Pela vida Dos casais Aleluia O pastor O pastor vai orar aqui Pela restauração Dos casamentos Viu O glória O rei da glória Aleluia Papai Aleluia 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 Glória 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 Deus Louvado Seja o nome Do Senhor Aleluia Glória Deus Vamos interceder Pela vida Dos casais A vida Sentimental Pai querido Pai amado Nesta madrugada Senhor Mais uma vez Eu entro na tua presença Ó Deus Para te apresentar a vida Senhor dos casais Ó Pai amado Meu Deus Vai entrando agora Eu repreendo Obra de macumba Obra de inveja De feitiçaria Espírito que causa contenda Ciúme Desconfiança Em nome de Jesus Cristo Ó Deus Vai queimando agora Todo o trabalho feito Nas matas Nas cachoeiras Nos cemitérios Nos becos Nos cem de macumba Nas encruzilhadas Nas matas Vai queimando agora Em nome de Jesus Demônio Que causa contenda Inveja Sobre a sua vida Seja queimada agora Pelo poder que há No nome de Jesus Seja desfeito Toda amarração Em nome de Jesus Feito nas matas Feito nas cachoeiras Os pactos Seja anulado Reza de feiticeiro De bruxo Bruxaria Seja queimada Em nome de Jesus Cristo Ó Deus Dá vitória agora Na vida dos casais Pelo poder que há No nome de Jesus Cristo Ó Pai Vai queimando Vai dando vitória Meu Pai Na vida dos casais Coloca amor Coloca compreensão Coloca entendimento Em nome de Jesus Cristo Ó Deus Toca Repreende espírito De ódio De mágoa De roncor Sai da vida dos casais Agora Que estão na live Em nome de Jesus Cristo Ó Deus Toca agora Repreenda toda A perturbação Em nome de Jesus Todo mal Saia E não volte nunca mais Em nome de Jesus Bispo vai orar aí Pela vida financeira Dos irmãos Apóstolo Igor Glória a Deus Amém Vamos orar Pela vida financeira De todos que estão Aleluia Sobre essa live Em nome de Jesus Oremos agora Deus amado Querido Verdadeiro Pai das luzes Pai da eternidade Príncipe da paz Eu oro pela Cada vida Meu Deus Que necessita De uma porta aberta Que necessita De uma restauração Financeira Ó Deus Visita esta pessoa Que tem buscado Meu Pai Aleluia Essa porta aberta Essa área financeira Ó Deus Em nome de Jesus Tira todas as travas As amarras Senhor Que o inimigo tem colocado Impedido essa pessoa Prosperar Meu Deus É em nome de Jesus Que eu digo agora No mundo espiritual Desamarra agora Em nome de Jesus A vida dessa pessoa Desta área financeira Meu Deus Joga por terra Pai Em nome de Jesus Todo levante Do adversário Pai querido Pai amado Essa pessoa Que não tem conseguido Prosperar Essa pessoa Que não tem conseguido Meu Pai Ir para a frente E sente como a vida Tivesse no barranco Descendo a cada dia Meu Deus Em nome de Jesus Essa pessoa Agora vai prosperar Em nome de Jesus Ó Pai querido Pai amado Nós profetizamos Sobre a área financeira Dessa pessoa Ó meu Deus Ó meu Deus Que tudo vai dar certo Que o Senhor Vai abrir porta Meu Deus Porta onde não tem porta Porta sobre a porta Meu Deus Em nome de Jesus Vai prosperando Prospera este homem Esta mulher Meu Deus E tem trabalhado E tem trabalhado a cada ano Meu Deus E não tem visto Esta prosperidade Vai prosperando Meu Deus Que o Senhor Vai aprendo Abre agora Sobre a vida Dessa pessoa Essa pessoa Vai ter para dar Para emprestar Meu Deus Em nome de Jesus Ó Pai Em nome de Jesus Desça sobre essa unção Pai Em nome de Jesus Na vida deste homem Na vida desta mulher Eu profetizo Como apóstolo Da tua palavra Meu Deus Eu profetizo Na vida desta pessoa Que tem feito Investimento Ó Pai Em nome de Jesus Vai se multiplicar Meu Deus Sobre a vida desta pessoa Essa pessoa Que tem vontade Meu Deus De trabalhar Para si mesmo Meu Pai Em nome de Jesus Que todos os sonhos Que todos os projetos Meu Deus Viam ser realizados Na vida deste homem Na vida desta mulher Meu Deus Vai visitando Meu Deus Esta causa Meu Deus Causa jurídica Meu Deus Em nome de Jesus Vai dando a vitória Da vitória Da vitória Meu Deus Em papéis Meu Deus Meu Deus Eu profetizo Meu Deus Sobre causas Meu Deus Da justiça Meu Deus Eu profetizo A vitória Meu Deus Em causas Da justiça Em nome de Jesus Da vitória Entra com a tua providência Meu Deus Amado Meu Deus Querido Em nome de Jesus Visita Pai A causa deste homem A causa desta mulher Da vitória Em nome de Jesus Esta é uma campanha De milagre Meu Deus Eu profetizo a vitória Toda sorte de bênção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba a vitória Em causas jurídicas Meu Deus Em nome de Jesus Vai recebendo Recebendo Toma posse Toma posse Toma posse Da vitória Toma posse Toma posse Assina com caneta de ouro A vitória desta pessoa Desta mulher E deste homem Em nome de Jesus Aleluia Receba A chave Da vitória Receba A assinatura De Deus Eu profetizo Na tua vida Em nome De Jesus Em nome de Jesus E todos Digam amém Todos Digam amém Eu tomo posse Em nome de Jesus Amém Vou passar aqui Para o nosso missionário Glória a Deus Aleluia 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 Vai sim Meu Pai Prosperando Os teus filhos Estamos nos minutos Final da live Vai Papai Esta irmã Que fez o propósito De vender Sua casa Seu terreno Sua mota Seu apartamento Prepara o comprador Agora Meu Pai Tem pessoas Que semearam Nesta obra Tem semeado Sim Meu Pai Abençoa a semente Multiplicando mil Vezes mais Na mão dela Na mão dele O Senhor Que vai trazer A bênção E a vitória Naqueles que tiveram fé Meu Pai De fazer o voto Voluntário O voto de amor Meu Pai De Calabacandarabia Ebiabu Que nagassuriquiminência Vai sim Meu Pai Abrindo todas as portas Pros teus filhos Espírito de Deus Vai trazendo recurso Para os teus vasos Para os teus filhos Profetas Vai ajudando eles Meu Pai A continuar Aleluia Meu Pai A viver A Labuque Nagassu E os contratos Venham a ser fechados Os projetos Venham a ser concretizados Aleluia Os clientes Venham a ser Aleluia Se aproximar Da tua empresa Da sua loja Do seu comércio Essas pessoas Que são autônomas Venham a vender Meu Pai Venham a prosperar Desde a costureira Desde a médica Sim Meu Pai São muitas profissões Aleluia Abençoando o teu povo A tua igreja Os teus servos Pessoas que querem Reformar Construir Comprar Carro Casa Apartamento Montar o negócio próprio Vai dando a vitória Pros teus filhos É o que nós te pedimos Hoje para sempre E profetizamos a vitória Hoje é o último dia E eu creio Que o Senhor está fechando Essa campanha Com chave de ouro Com chave de vitória Eu creio Meu Pai Sela agora A vitória Na vida do teu povo Eu venho aqui Meu Pai Profetizar O selo da campanha Doze dias de milagre Sela agora Meu Pai Sela agora Quem entrou aqui Pela primeira vez Já está recebendo Milagre Quem entrou aqui Aleluia Pela primeira vez Os últimos Serão primeiro Entra aí na live Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sino Porque quarta-feira Nós estamos aqui de volta Às dez horas Em nome de Jesus O bispo Igor Dali mesmo da cadeira Vai mandar a paz Para os irmãos E o pastor Otto Também Amém Eu agradeço A todos vocês Que me ajudaram Esses doze dias Mandaram ofertas Para que a gente Sustentasse aqui A live Nós tivemos aqui Alguns imprevistos Mas Deus Supriu todas As nossas necessidades Eu agradeço A todos vocês Amém Vou deixar o número Aí do Pix Que senti Por Deus De abençoar a obra Abençoar esta obra Nós estamos Com viagens Para ir para Montes Claro Amém Ore por nós E o Senhor Vai preparar Condições Para nós chegar Até Montes Claro Transmitir o culto Lá da igreja Do pastor João Alves O Águia de Fogo Eu tenho certeza Que você vai receber Bênçãos Aleluia Lá Através da igreja Do pastor Ao expungir Da última trombeta É o nome Da igreja dele Nós estaremos ali Aleluia com ele Glória a Deus Aleluia E vai ser bênção Amém Está aí O meu Pix É 147254 Deixa eu ver Se eu escrevi direito Aqui Presta aqui o óculos Pastor É para me ver Se eu fiz certo Aqui Porque se for errado Vai cair na conta errada Né Aí 147254 39800 Você que não fez o voto A oportunidade está aberta Para você fazer o voto Né Um voto de fé Para que Deus honre Doze dias de jejum Irmão Se Deus não entregar Sua bênção Aqui no voto Né É impossível De jejuando Doze dias No monte Glória a Deus Eu creio Deixa eu achar Aqui de novo Aqui que sumiu Aqui Deixa eu pôr de novo Aqui que sumiu Mais uma vez Eu vou escrever aqui Para colocar aí O número do Pix Ajuda nós na obra missionária Né E o Senhor Vai te ajudar também Glória a Deus Ajuda com uma oferta de amor Abençoada Viu Nós precisamos Chegar em Montes Claro Socorrer o pastor João Alves Amém Aí está aí PIX CPF 147254 39800 Na verdade Já era para estar Lá em Montes Claro faz é tempo Né Porque eu já avisei Os irmãos Tem mais de dois meses E ele está esperando nós Amém Receba a sua vitória E o seu milagre Obrigado por você Estar aqui comigo Todos esses dias Esses 12 dias Né A você que conseguiu ajudar A você que não ajudou E quis tanto ajudar E não teve como ajudar Deus vai te abençoar Deus sabe Conhece o teu coração E contempla a sua vida Amém A paz do Senhor a todos Fique com Deus Eu creio que os presentes de Deus Vai chegar aí sobre vocês aí Tá bom meus irmãos Um beijo no coração de todos A paz do Senhor Graça e paz A paz de Deus Aleluia Então Obrigado.